Olá gente, bem-vindo a mais um vídeo Nossa, o que eu encontrei aqui Oxinho, cadê o bode? Vai pular sim Na hora que eu ia ligar, que eu ia ver aqui gente O bode dele aqui, em cima da seca Aquele é a cadeira Eu falei, né? A cadeira Eu sou doido pra comprar ele, mas ele não vende não Não vende não, o gato tentou vender Comprar Eu tenho 500 contos desse bode Eu achei 600 pra vender Eita E não Só a chave eu não vende ainda Não Isso aí é valioso mesmo É, valioso Bem-vindo Amigo, se... Estamos aqui no sítio do mamoeiro Cedinho Agora é bonito, ele é capado, né? Ele é capado, né? Ele comeu lá com o fogo, velho Se passar o cabo externo A onça? Não, os cabas mesmo E os cabas, né? Não, não é que me pôr o velho Não, não é que me pôr o velho Não, é que me pôr o velho Não, é que me dá malo no carro De carreira É, dá, bem E os cabas, devra carreira no cabo aí Mas o cabo não é bom aí Foi mesmo? O maritinho, né? Pois é, vamos lá Lembre-se É A maluta A maluta Não, eu vejo a praia A sinta de cança Nossa, uma cara Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Cara do dedé ali. A segunda vez que eu cheguei aqui ele tá ali, ó. Sem camisa ali. Acorda, meu primo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. é mesmo tem pão fechado a gente mas eu assim o tempo nublado é mesmo está frio 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 rapaz meu prêmio bruno por aqui a carro sem o soltar aqui as ovelha para o roçado tá pouquinho ainda mas se Deus quiser daqui para o ano que vem temos vitória eu comprei quatro já tá nesse ponto já tá aí essa pretinha ali tem uma pequenininha aquela preta ali na frente? aquela preta lá mas aumenta rápido né? aumenta o vixeiro e essa e aquela ali só um brilhinho dessa e aquela lá lá de baixo da casa é aquilo lá também tá vendo aí? bicho aumenta né? bicho aumenta rápido criatório para o carro que quer ter um criatório que aumenta rápido é ovelha é ovelha agora dá duas frias no ano duas frias? um ano começo e outro no fim e é? é todo ano é o fim um ano começo e outro no fim é mesmo tá vendo aí? é bicho quente danado é ovelha é o bote não, o bote é só uma vez por ano é 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 Mas sendo na luta Lá e aqui, quando elas caem pra lá elas vão Quando elas caem pra cá elas vão pra cá Ah, elas aqui é descida E uma puxa as outras todinhas, tudo Tem uma chefe aí? Qual é? Essa vermelhona aí A chefe da turma Aí, pronto Rapaz, olha a alegria Ixi, maria Que felicidade Ah, é moeda baixa É moeda baixa, é mesmo Quando você vê as no outro bastinho ali, tem baixa é doidado É assim, se não dá os cair pra lá, o quanto não quer É assim, eu vou deixar, quando eu cair pra lá, bagulho pra lá É Quando que a gente pra cá, eu deixo pra cá É mesmo É, quando é no tempo da baixa é bom por isso, né É É o tempo que baixa dá dinheiro também Dá dinheiro também É só que essas baixa é de cima, né Deu essa chuva Ó, gente, elas apodecerem Apodecerem de cima É mesmo, né É isso aí, estamos por cá O dia hoje começou foi cedo Não cair na luta, como diz o outro Deus quiser É, agora mesmo, nós estamos de saída, vamos fazer um vídeo lá na roça do milho do Amar, né É Vamos lá Acho que tá bonito lá, viu Tá mesmo Isso aí, gente Inscreva-se no canal do seu joinha Olha, Luiz Vamos ter um abeia aqui, ó Tá vendo É, rapaz Olha É que tá ali, ó Isso é perigoso pra menina Pra ir mais perto, ela não faz nada Não faz nada, ele tá Ah, mano, eu tenho medo de abeia que me pela, né Eu tenho medo, né Assim, ela só se eu quero mexer com ela É perigoso é menino, né É, menino é que vai de uma vara É, menino não pode ver nada quieto É, mal linda É Ela tá tomando uma fuguinha, hoje ela vai se embora É Assim, elas vêm viajando, aí quando elas descansam, elas param de um dia pra outro, né É Aí do outro dia vai se embora É verdade E do mundo tem suas pulgas, né É E a gente, é o bichinho bruto, é tudo E aquele monte de cara que vem ali em cima Ela tem que fazer a boina Agora é É É só boda ali, né É Aí ele já vai pra lá, né Pra cima Ele não vem pra cá, não Não Às vezes ela vem Mas ele já tá subindo, né Já vão subindo pra lá Deixa eu puxar aqui pra você ver, olha lá Dá pra puxar? Dá, olha lá Dá pra ver As duas cabeças de boda Aí é quase tudo branco a cara dele É, né É quase tudo É, isso aí Essa é a vida que eu queria ter É, vamos lá Vamos à luta Bom dia a todos Tchau 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 Tchau